Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre essa máscara de cílios que é da marca Ricoste. Essa marca eu acho que não é muito conhecida, pelo menos eu não conhecia e é uma marca baratinha pelo que eu pude ver, pelo que eu pesquisei, né? E esse aqui é o segundo produtinho deles que eu recebo na Glambox e o primeiro foi uma base de efeito mate, eu testei, só que pra minha pele ela não funcionou bem porque era muito seca mesmo a base. O cheirinho dela era maravilhoso, tinha um cheirinho de talco bem gostosinho, mas não funcionou pra mim. Então eu dei pra minha prima, que tem a pele oleosa e ela super amou, ficou linda a base na pele dela. Então fica a dica, se você gosta de bases efeito super mate, vale a pena pesquisar essa da Ricoste. Então, agora, voltando, falando da máscara que eu recebi, eu logo que eu recebi eu já abri pra testar e vou contar pra vocês o que eu achei. Primeiro, a embajulagem dela, ok, né? Ela diz, ela se chama Extraordinary. E tá falando aqui, máscara para cílios com óleo de argã e provitamina B5, 3 em 1. Volume, alonga e define. Vem 7ml. A embalagem era só isso e tava envolta por um plastiquinho transparente. Assim como eu fiz com a base, eu fui até o site da Ricoste pra ver se tinha mais alguma informação a respeito, mas nada, eu não achei absolutamente nada sobre com a base aconteceu a mesma coisa, porque são produtos novos deles e eles não falam nada sobre no site. Então, isso eu achei uma super falha da marca, porque como que a gente vai saber mais informações, né? Mas tudo bem, daí eu testei, eu testei uma vez e quando eu testei eu não tava com maquiagem no rosto, então eu fui direto pro banho e ia tirar com água, porque se não tem nada escrito, supõe-se que é lavável, né? Daí, no banho, o negócio permanecia duro, intacto. Deu, ai meu Deus, será que é a prova d'água? Daí, de repente, ela foi amolecendo assim, mas muito um pouquinho e foi saindo como se fosse aquela super filme da Colossal. Até aí, ok. Num outro dia, eu testei pra sair com maquiagem e tudo, e eu costumo usar aquele balme da Clinique pra tirar, né? Como eu já contei pra vocês. A maquiagem dos olhos, quando tem muita maquiagem. Tudo saiu, menos a máscara. Gente, ela não saiu mais nem um pouco. Ela permanecia dura, dura, dura. Sendo que, a máscara de cílios da Candice Perenis, que é a prova d'água, eu passei aquele balme da Clinique, saiu normal. Essa aqui não saiu por nada. Por nada desse mundo. Lavei o rosto, no dia seguinte eu acordei com aquele negócio duro ainda no meu olho. Daí, quando tomei banho, que saíram uns pedaços. Mas o ruim é que saem cílios junto. Então, o ponto fraco dessa máscara de cílios é que ela não sai por absolutamente nada. Ok. Agora vamos falar das coisas boas. Gente, eu achei incrível essa máscara. Realmente, ela é extraordinária. Foi a máscara que mais deixou meus cílios curvados e alongados. Ficou incrível. Eu adorei o efeito dela. Adorei mesmo. Então, eu indico essa máscara de cílios. Pra quem gosta desse efeito bem longo e com uma curvatura incrível. Ele define super bem também. Não cheira mal, nada. O cheiro é ok. E o aplicador dele é aquele de silicone, que muita gente gosta. Eu, na verdade, prefiro aqueles com cerdinhas normais, sabe? Aquele normalzão. Não de silicone. Mas esse aqui eu achei super bom. Achei que cumpre o papel super bem. Então, indico por ele ser ótimo e não indico por ele ser difícil de usar. E também, ele deveria vir avisando aqui na embalagem que ele é a prova d'água ou que ele é super filme, né? Como o da Colossal. Se você gosta de máscaras super ultra mega, a prova d'água, pode usar esse aqui. Porque não sai nem com reza brava. Mas ele deixa os cílios incríveis, muito bonitos. Hoje eu passei. Vamos ver como que vai ser. Quando for tirar, como que vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já usaram algum produtinho da Ricoche, gostam ou não gostam. Ou tem alguma dica pra me dar, pra falar como eu tiro essa máscara de cílio dos meus olhos. Vocês me deixem aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de receber esse feedback de vocês. Se vocês gostaram, clique no joinha aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais. Eu sou a RobaLiveYourTimeVlog no Instagram e no Facebook. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.